Descubra a magia da moda feminina! Vestidos deslumbrantes te esperam com frete grátis para todo o Brasil. Seja o centro das atenções em qualquer ocasião. Clique no link em nosso perfil e transforme seu estilo com elegância e encanto. Aproveite a oferta por tempo limitado e adquira o seu vestido dos sonhos agora mesmo. Siga-nos para mais surpresas e tendências exclusivas. Vamos lá! Clique e mergulhe no mundo da beleza e sofisticação. Música 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 Legenda Adriana Zanotto